Bernardo, vai, o macaco vai conhecer o que é banana, né macaquinho da mamãe, olha meu macaquinho, vamos ver se você gostou, espera, delícia, gostoso, a cara dele, ai que delícia mamãe, essa banana, come, gostoso amor, não bota pra fora não, você quer brincar com a colher né, gostoso né, tem muito mais, como é, Bernardo, como é, é bom? Yummy, 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 meu tomo, o que que você tá olhando lá, que bico, mas que bico, o que que você tá olhando lá no teto, seu amigo ventilador? Bem modinho, bem docinho, ah, você tá puxando a mão da mamãe, você quer comer sozinho? Relaxa, você gosta né, peraí, Solta a colher, você quer comer a colher também? Come, engolhe, que gostoso mamãe, eu sou um macaco mesmo, cuidado, é, você tá pegando a mão da mamãe, ei, seu suzelinha, seu irmão, você quer comer a colher? Que esfomeado, pra mamãe limpar, pega a colher, pega, põe na boquinha, isso, pouquinho, senão você vai enfiar a colher lá na sua goela, E aí